Música Hello people, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexander e eu estou aqui para mais um vídeo Nós vamos falar hoje sobre os perfumes para a gente passar o Réveillon Então, se você gosta de perfume, então provavelmente esse vídeo é para você, tá? Lembrando que eu tenho uma coleção de perfumes, tá? Eu sou uma pessoa apaixonada por perfumes E se você também é uma pessoa apaixonada por perfumes, então com certeza você vai gostar desse vídeo, tá? Eu tenho três opções, tá? São perfumes femininos, que eu tenho uma coleção muito variada Eu não gosto muito de perfume masculino, eu não gosto mais de feminino Porque, assim, as notas de madeiras, assim, me incomodam Então, eu não gosto, eu acho que perfume masculino tem todo o mesmo cheiro Então, eu não gosto Mas, eu tenho aqui umas opções aqui bem bacanas, assim, que eu provavelmente vou usar para eu passar o meu Réveillon Então, essa é uma dica também que eu dou para você também passar o Réveillon com as pessoas que você ama, né? E melhor que isso, tá cheiroso, né? Ou cheirosa, né? Então, vamos por aí A primeira dica é o Farway Gold, da Avon, tá? Assim, a maioria das pessoas tem um certo preconceito com a Avon com relação a perfumes Eu sei disso porque eu trabalho com a marca, então, tipo assim Com relação a perfumaria, é uma das que menos vende Mas, assim, eu acho que as pessoas não dão muita oportunidade para conhecer Eu acho que se conhecessem hoje a Avon, provavelmente, se surpreenderiam bastante Inclusive, nessa parte de perfumaria Bom, esse aqui é o Farway Gold, tá? Da Avon Ele é o meu perfume favorito Porque, tipo assim, ele tem um cheiro Nossa, mas... Um cheiro maravilhoso Meu Deus do céu Nossa Senhora Esse perfume, ele é muito bom Ele tem alguma... Ele é doce Muito doce Ele faz parte daquela linha lá Onde o... Sabe o rosinha? O Farway tradicional É o rosa Ele é muito forte Esse aqui, digamos, que é o segundo mais forte Mas, assim Sabe? Esse perfume aqui Ele me lembra sucesso Ele me lembra riqueza Gold, né? Dourado Me lembra isso Nossa, viajei Mas, enfim É... Isso me remete muito a isso Tanto que sempre quando tem algum evento Muito, muito bom Muito importante Que eu tenho que estar presente Ou que eu fui convidado Ou, enfim Alguma ocasião especial Eu uso ele, tá? Tanto que é maravilhoso Nossa, meu Deus do céu E, tipo Você passa um pouquinho só dele Ele é sala Então, por isso que ele é... É estranho, né? Porque A Avon é conhecida no mundo da perfumaria Justamente por ter perfumes fracos, né? E o Farway Ele é um perfume muito bom Ele tem uma... Ele tem uma... É nota de baunilha... Nossa, eu amo nota de baunilha E a baunilha aqui Ela é muito evidente Muito evidente mesmo Então, assim É... Justamente por ele me remeter a isso, né? A sucesso A poder E lá, lá, lá Então, esse daqui É a primeira dica Pra poder passar o Reveillon Com certeza vou usar A segunda dica Também Da Avon Tá? É o Surreal Sky Talvez porque ele me remete um pouco A estrelas A Sky Céu Faz jus ao nome do perfume, né? Não? Mas, enfim É... Nossa, ele é um perfume muito bom Ele tem um cheiro Maravilhoso Hum... Eu amo toda a linha Surreal Menos o Surreal Garden Porque Gente, eu comprei aquele perfume escuro Me arrependi Porque É só pra quem realmente gosta de perfume muito verde Porque ele é literalmente muito verde Ele, tipo A sensação que eu tive, assim Quando eu dei a primeira borrifada É como se eu tivesse passado um galho, assim De árvore em mim Então, assim Eu detestei aquele perfume Por mais que eu ache o vitrinho dele lindo O vitrinho dele é maravilhoso Mas o cheiro Eu já detestei Mas esse daqui Que é o Surreal Garden O Surresky, desculpa Não, o Surreal Garden Tá na minha cabeça Mas, enfim É... Ele é muito bom Esse tipo de perfume aqui Ele é muito usável à noite Então, como vai ser uma data Que você vai poder estar passando à noite Meia-noite E ele come um perfume doce E tudo mais Ele vai exalar muito bem Apesar que na minha pele Ele não tem uma projeção muito boa Assim e tal Mas é... Ele é um perfume Perfeito Ele não tem como Não tem como alguém Se sentir mal Alguém está usando esse perfume E você está usando ele perto Diferente do Faray Gold Porque se você usar em excesso Você acaba incomodando Quem está perto de você Mas... Essa aqui é uma das minhas opções A segunda dica A terceira É o look O look tradicional Porque agora Avon lançou o outro Que é o look la vie Eu não vi ainda O cheiro dele Tá? Mas eu provavelmente Vou correr atrás Para não poder sentir o cheiro É... Vamos ver Hum... Meu Deus Hum... Esse perfume aqui Me remete muito A coisas sofisticadas A coisas elegantes Então... É... Como você vai Estar naquela vibe De paz De virada de ano De renovações E você provavelmente Vai estar listo bem Ao lado das pessoas Que você gosta, né? Então... Esse perfume aqui Ele é uma boa pedida Porque ele exala Muito Demais Então assim O cheiro dele É sensacional E ele me remete Justamente a isso Tá? Bom Atualmente Na minha Na minha coleção De perfumes Eu não tenho Nenhum masculino Mas eu gosto Muito de alguns Claro Não vou dizer Ah, eu detesto Perfumes masculinos Mas tem alguns Que eu gosto Então provavelmente Eu vou equipar Minha coleção No novo ano Em 2018 Em relação A perfumes masculinos Então gente Foi isso Espero que você Tenha gostado Desse vídeo Se você gosta De perfumes Se você gosta De livros Porque também É uma outra coisa Que eu também Vou falar muito Aqui no meu canal Não deixe de seguir Tá bom? Então é isso aí mesmo Tchau, tchau E até o próximo vídeo